Olá pessoal Hoje vou mostrar como imprimir NFC na impressora Daruma Eu optei por ela por ter essa facilidade Eu primeiro vou entrar na página da Daruma Desenvolvedores Vou entrar em mini impressora Vou baixar a DLL Aqui tem o diretório onde baixei ela E agora eu tenho que levar ele lá pra onde Eu vou realmente começar o meu programa Na parte do EXE do INDEV Está aqui copiado A primeira coisa Vamos ajustar a porta e a velocidade Essa função faz isso automaticamente E aqui tá Eu chamo através do load da DLL A minha Farmwork da Daruma E embaixo ali no qual LL32 Eu estou chamando a função Essa função Essa função da busca da porta e a velocidade Já altera a configuração no XML É o Daruma framework.xml Ali tem todas as configurações da impressora Agora vamos imprimir o NFC Agora vamos imprimir o NFC Que é muito fácil Através da impressora Daruma A única coisa que eu identifico Onde está meu arquivo XML Esse arquivo XML Esse arquivo XML tem que estar com todas as tags Para poder funcionar Corretamente E E ali eu chamo o load do INOVARUMA Aqui eu estou chamando O meu XML Para execução Agora eu já mandei imprimir E agora eu vou mostrar para vocês Na impressora como é que ficou A impressão do NFC A imagem não está muito nítida Mas já dá para ver ali Que saiu o meu A minha impressão do NFC Eu vou deixar o fonte do que eu fiz No meu blog Uma outra coisa muito boa Que é a O suporte da Daruma é muito bom Eles me ajudaram Me acompanharam Então recomendo a Daruma para isso aí É isso aí pessoal Até mais